Dandara do meu quilombo Me faz livre voar Rainha do meu congo Me dá forças pra lutar Dandara do meu quilombo Me faz livre voar Rainha do meu congo Me dá forças pra lutar Segunda parte de la Olla Sazón Pública Programa de Guaynatambo y la Red de la Diversidad Em este acordo colaborativo com o sistema RTP e a comunidade da vida Recordarte que podes encontrarnos tamén no Facebook e no canal de Youtube Como a Olla Sazón Pública E podes tener o archivo de programas de A Olla Sazón Pública Proponernos temas, plantearnos experiencias, debates Enriquecer participativamente estas construcciones colectivas Pero tambien nos puedes encontrar crecientemente En el Espacio Digital Multimedia de la Red de la Diversidad www.losmuros.org Y por supuesto en cualquiera de las plataformas digitales De Guaynatambo, de Imbatirenda, de Sipastambo en el país Estamos hoy compartiendo con Erika Malunguño Ella es una mujer transpernambucana negra Pero como ella nos lo repite permanentemente Esas son identidades asignadas Que hacen parte de una construcción social Que intenta inferiorizar a las personas Colocarlas en lugar de dominadas, de excluidas, de invisibilizadas De cuerpos que son de esta manera Cuerpos subordinados a las lógicas y al lugar de las élites Hablamos en el anterior segmento del programa De lo que significa ese lugar de provenir de Pernambuco En el nordeste del Brasil Hacia el centro más rico, más poderoso Esa migración que vino muy fuerte Desde el nordeste y del norte del Brasil Y que generó la construcción de las ciudades De ese centro más poderoso del Brasil Hablamos también de lo que significa ser negra En una sociedad con altos niveles de racismo Pero que al mismo tiempo eso genera niveles de orgullo Un aporte propio Una manera de construir las nociones de lo brasileño Que sin lo negro no sería posible Entre otras cosas Y ahora vamos a entrar a conversar lo que significa ser mujer trans Si nos va a volver a colocar Erika La idea de que eso es una asignación desde el lugar de dominantes Que ella no opta por ser una mujer trans Sino que ella es así naturalmente Y que hay unas etiquetas, unas identidades que ponen los otros Y que al mismo tiempo que eso genera inferiorización Y que eso genera inferiorización, discriminación Un lugar de invisibilización Un lugar que intenta apartar a estas personas Del lugar de las decisiones, de la acción política De los debates en la sociedad Al mismo tiempo ella dice que genera violencias Porque Brasil es el país que más mata transexuales Y que más mata jóvenes, juventud negra en el mundo Y sin embargo esa que es una expresión de una patología Que mantiene la sumisión, que mantiene la dominación Que mantiene ese lugar asignado a estas personas Por las élites, por los lugares de la dominación Sin embargo al mismo tiempo ella dice Esa sociedad gusta de jóvenes negros, negras Gusta de mujeres trans Se cuenta que un 90% de las mujeres trans en el Brasil Están metidas en la prostitución Que ese no es un problema la prostitución en sí mismo Sino el problema es que eso genera un único lugar De posibilidades laborales, económicas De vida para las mujeres trans Y que eso significa que aunque haya discriminación De que se hable mal de las mujeres trans Que se intente negar e invisibilizar Hay un mercado de consumo Que incluye la pornografía de mujeres trans Muy alta en el Brasil Y dice ella, en general Hay una aceptación de la cultura negra De la cultura y de la experiencia Vinculada a la prostitución y a la pornografía De las mujeres trans Pero lo que la gente hace A pesar de que gusta de eso Es generar desde las lógicas de dominación Es de intentar mantener a la juventud negra A las mujeres trans en un lugar determinado Y no en los lugares de poder De decisión, del debate social Desde ahí, desde ese lugar asignado De mujer negra, trans, nordestina Es que se trabaja también La resistencia de los cuerpos La dignidad de los cuerpos Porque vuelve a reiterarnos Que ella es así La entrevista con Erika Malunguño Está en portugués Ella contesta en portugués Pero creo que habla lo suficiente Claramente, claro Por eso te quiero dejar Esta segunda parte de la entrevista Profundizaremos sobre estos temas Y también la acción política Que ella está desarrollando ahora Política institucional Porque ella misma nos contará Como toda su acción es política Todo lo que hace es política Pero política institucional En términos de candidaturas legislativas Y te la dejo Hacemos un poquito de esfuerzo Para entender su portugués Hablado lentamente Y lo más claro posible Para que se comprenda Desde nosotros y desde nosotras Y creo que sí Que se logra comprender Así que te pido un esfuerzo Vale la pena escuchar A Erika Aquí en La Hoya Sazón Pública Ahora Si a eso le aumentamos Que la decisión De ser mujer negra Es tuya Que hayas adoptado Lo que se conoce Fimilmente Una postura trans Y modificar Tu lugar De género Que fue construido Socialmente Que significa Mujer negra Trans Hoy Que no trans Não foi uma escolha Primeiro Eu sou assim Eu nasci assim Eu sou Essa pessoa que Que dá pra se ver Ser trans Novamente É uma construção do outro Não é uma construção minha Eu naturalmente Sou assim Me identifico dessa forma Sou muito feliz com isso Agora Pensando nesses outros Que me dizem trans E que me dizem negra E que me dizem nordestina Que vão colocando Um monte de identidades em mim De modo a tentar Me colocar Me colocar num lugar De desvalorização O que eu tenho pra dizer Pra esses outros É que eles são equivocados E que embora Tentem Constantemente Eliminar nossos corpos E nossas existências Nós estamos presentes Isso não é uma coisa Fácil e tranquila De se viver Porque o Brasil É o país que mais mata Transsexuais no mundo Ao mesmo tempo Que é o país também Que mais mata A população preta A juventude negra Então eu tenho Duas violências Estruturais Que recaem Sobre o meu corpo Mas eu sei muito bem Que isso É uma doença É uma patologia E é uma estrutura Criada Para que eu esteja Em um lugar inferior Para que eu esteja Num lugar invisível Para que eu esteja Num lugar De submissão De ser servil A esse grupo Que foi autodeclarado Dominante Porque Na realidade Eles gostam bastante De gente preta Gostam bastante De mulheres trans De gente trans E da população LGBT Só que eles nos querem Num lugar determinado É muito estranho Você ver O país que mais mata Transsexuais Ao mesmo tempo Ter uma população trans 90% de mulheres trans Estão na rua A se prostituir Isso não é um problema A prostituição O problema É ter isso Como única possibilidade De acesso O único lugar De sociabilidade E ao mesmo tempo Que essas mulheres Estão lá Neste lugar Se prostituindo Existe um mercado Enorme consumidor Dessa prostituição Da mesma forma Que o Brasil Também consome Densamente A pornografia De mulheres trans Então Na realidade Eles nos querem Mas nos querem Num lugar determinado De modo que Nós não estejamos Nos espaços De decisão Nos espaços De poder E nos lugares De sociabilidade Que deveria ser Comum Para todos E aí Eu volto a dizer O que eu estava dizendo Eles que me disseram Outra Eles que me disseram Negra Que me disseram Trans Que me disseram Nordestina Mas eu sou um ser Que habita Meu corpo Da forma Mais fluida E mais natural Possível E Uma vez Que eu tenho Que negociar E enfrentar isso Eu tenho A dizer a eles Que eu estou aqui Estou presente Existente E que vou Brigar E lutar Para estar Em espaços De decisão Em espaços De poder Em espaços Onde historicamente Nossos corpos Foram negados Que são Um dos lugares Onde todas as pessoas Devem estar Enfim Acho que é isso Agora Entraste em um tema Que me gostaria Que profundizes Um pouco Desde esses lugares Que desde A construção Social Oficial E dominante Reconfigurar A sorte De ausência Destes corpos Em território De la política Não está disposta A disputar Esse lugar De poder Porque O que se está Sendo aí Qual é a tua esperança Qual é a tua Luta Nesse lugar De poder Esse projeto Político Tudo isso Que a gente Falou até agora É política Nós estamos Falando de política Esse meu corpo Que tem Essas identidades Que me foram Colocadas E que eu As assumi Também De modo Que isso Me fortalece E não Me destrói Esse meu corpo Ele produz Despolítica Uma vez Que ele precisa Negociar Constantemente O pertencimento Então O que vou fazer Agora E o que vamos fazer Agora É transferir Essa política Que já fazemos Organicamente Para dentro Da institucionalidade E esse projeto Diz respeito A alternância De poder Diz respeito A perceber Que todo O projeto Hegemônico Todo esse projeto Das elites Das classes Dominantes Esse projeto De hegemonia Do patriarcado Ele resultou Numa sociedade Muito Resultou Numa sociedade Violenta Angustiada Numa sociedade Perversa Com violências Estruturais Diversas Nas quais Temos como base O racismo O machismo Enfim A transfobia LGBTfobia A gente tem A xenofobia Essa sociedade Com esses donos Do poder Gerou isso Então é necessário Que haja A alternância De poder É necessário Que outras pessoas Ocupem Esses lugares De poder E de tomada De decisão Porque nós Somos as únicas Pessoas Hábeis Capazes E sensíveis Acima de tudo Para desconstruir Essas violências Estruturais Estruturais Porque nós Sempre Estivemos Na base Da pirâmide Social E uma vez Que essa base Se move Obviamente Todo o resto Se modificará Junto Como diria Angela Davis Nossa irmã Angela Davis Quando as mulheres Negras Se movem O mundo inteiro Se move Junto E é disso Que estamos falando Sobre um projeto Político De alternância De poder De reintegração De posse De todos os bens Materiais E materiais Que nos foram Saqueados Nesse projeto Dentro dessa Historicidade E estamos falando Do bem viver Que é Uma prática E uma filosofia Des nossas Humanas Latino-americanas Andinas Que pregam E que pensam No modelo De sociedade Que é Sustentável Que é Criativa Sustentável Emancipada E que promove Constantemente A emancipação Dos corpos Dos sujeitos E que não se move Por essa lógica Doentia Da produtividade Baseada nessa lógica Que estamos vivendo hoje Acho que é por isso Que estamos Que esse projeto Político De adentrar Na política institucional É recuperar A política Para quem deve Que é Para as pessoas É construir Um quilombo Construir quilombos Dentro desses espaços Institucionais Entendendo Quilombo Não como Um território Físico Apenas Mas como Um lugar De produção De tecnologia Social Uma tecnologia Social Novamente Assim como Bem viver Emancipada Autogestionada É sustentável É sustentável Enfim De modo que As presenças E a diversidade Sejam fundamento E não um recorte Ou um pedaço Disso que se diz Sociedade Nós somos Nós somos Nós somos o fundamento A negritude É fundamento Raça Não é um recorte Raça É fundamento Uma vez que a gente Tem nas Américas A partir da colonização É a construção É a construção Fundamento Raça Gênero E a diversidade Entendida Como isso também Como um fundamento Que nos compõe Enquanto seres Enquanto participantes Do mundo Como a própria natureza É Então acho que É nesse sentido Que esse projeto Político Institucional Será viabilizado Entender Trazer Inteligências E articulações Diversas Dos movimentos Sociais Da academia Enfim De todos os lugares Possíveis Das quebradas Para pensar Políticas Estruturantes E interseccionais De modo que A gente consiga Sanar Ou começar A pensar No novo marco Civilizatório É isso Os problemas São muitos Os problemas São muitos Nós temos problemas Estruturais diversos Às vezes as pessoas falam Ah, tem problema Na saúde Problema na educação Problema na moradia Problema no transporte Isso não funciona Porque atende Gente que foi empobrecida E essa gente tem cor Essa gente é preta Preta e índia É por isso que não funciona Então Produzir políticas interseccionais Significa entender Todo esse ciclo De construção De sociedade De como ela se organiza Seja por meio Das pastas Dos ministérios E tentar De alguma forma Começar Esse projeto De recuperação Inclusive Do entendimento Dessas complexidades Que nos compõem E que constroem Uma sociedade Acho que é isso E depois de seguir Escuchando A Erika Malunguinho Em São Paulo Brasil Hablando de que Todo é política Que seu corpo Tinha umas identidades Que foram Asignadas Por as lógicas De dominación Mas que também Ela assumiu Como parte De sua riqueza De seu valor E que Toda essa acção De resistência E de rebeldia Desde seu corpo Mismo É transferido Agora ao escenario De la política Institucional Llevando Uma candidatura Contra o projeto Hegemônico De as elites E os lugares Dominantes Em Brasil Que generam Finalmente Sociedades Com muitos problemas Violentas Injustas Com racismo Com machismo E reivindica A necessidade De uma alternância Em poder Que genere Que estes sectores Que han sido Discriminados Han sido colocados Em um lugar De invisibilização Em a sociedade Em as decisões Em lugar De A administração Del poder Pero que também Han sido Sometidos A um lugar Arrinconado De subordinación E de dominación De ser dominados Dominadas Desde a essa alternância Se podam construir Outros horizontes Civilizatorios Outras propuestas De construir Estas violências E generar Entre outras Cosas E la mesma Señala El buen Vivir Recogido Dice ella De nossas Hermanas Andinas Como Bolivia E que Desde esas Visiones Del buen Vivir Se pode Generar Modelos De sociedade Más Creativas Más Sustentables Más Emancipadas Y que Generen Al mesmo Tiempo Una Emancipación Permanente Construir Quilombos Es el lugar De dignidad De la Población Negra En la Época De la Esclavitud Donde Escapaban Poblaciones Negras A generar Comunidades Comunidades Más Igualitarias Más Festivas Más Hermanadas Con la Naturaleza Más Reconocidas En sus Identidades Y en su Riqueza En la Diversidad Ella dice Los quilombos Ya no como Un lugar Físico Necesariamente Sino como Un lugar De Producción De Tecnología Social Que Genere Prácticas Del Buen Vivir Desde La Diversidad La Diversidad Como Fundamento La Idea De Raza La Negritud El Género Como Lugares Fundamentales De Fundamento De La Construcción De Nuevos Horizontes Civilizatorios Desde Esa Diversidad Te Propongo Hacer una Pausa En la Olla Sazón Pública Y Todavía En el Tercer Segmento El Programa Cerrar Esta Entrevista Esta Conversación Con Erika Malunguño En Sao Diversidad 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 Tchau, tchau.